Olá, meus amigos que curtem e visitam o nosso canal, sejam muito bem-vindos! Um jornalista tentou lacrar contra o capitão De Ritchie e levou uma resposta arrasadora. Vejam isso e muito mais a seguir. Antes de continuarmos, peço que curtam e compartilhem este vídeo, pois a sua participação é fundamental para nós aqui do canal. O trabalho de Guilherme De Ritchie na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo está sendo exemplar. Sem perdão contra o crime, o secretário fez um discurso impactante recentemente e revelou o principal obstáculo na luta contra o crime, a reincidência criminal graças a decisões do judiciário. Secretário, só mais uma última pergunta. O senhor acha que a população pode se sentir segura com tanta gente armada com armas de grosso calibre circulando pela cidade? O senhor é da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, que defendeu o armamento da população e a gente viu isso, de certa forma, se voltando contra uma policial civil no último sábado. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor vê essa relação. Eu sei que o nosso colega aqui do Metrópolis, ele está querendo, completamente desfocado do que é a premissa nossa aqui, mas ele quer falar de arma de fogo? Não, não, não. Eu queria falar com o senhor de arma de fogo com o fato grave que aconteceu, o senhor lamentou a morte da minha. Você quer deixar falar ou não? Se não, o senhor pode falar. Se não quiser deixar, eu agradeço. O senhor pode falar, claro, com certeza. Qual foi o período de menor taxa de homicídio na espada do Brasil, desde 2007, quando começou a ser analisado? Durante a pandemia, né? Não, não foi durante a pandemia, foi em 2019. Foi justamente no período em que houve a maior flexibilização e acesso a posse e porte de arma de fogo no Brasil. Isso é uma constatação. Isso não significa dizer que liberar arma de fogo é uma política de segurança pública, pois não é. Posse e porte de arma de fogo, na minha concepção, isso eu sempre defendi como deputado, eu entendo que é o direito de autodefesa. Agora, o que o senhor aqui... Como é seu nome? William, William Cardoso. O que o William aqui está querendo fazer é usar um péssimo exemplo, lamentável, uma tragédia, relativizar a morte de uma polícia. Eu lamento muito que o senhor esteja fazendo isso. Não, não. Para usar um exemplo negativo e generalizar. Eu não faço isso. Essa pauta de arma de fogo, eu sugiro que o senhor visite a Praça dos Três Poderes. É o Congresso Nacional que vai falar sobre isso. Não sou eu como secretário de segurança pública. Como secretário, eu te garanto que foram 9.865 armas retiradas das mãos de criminosos na minha gestão. É isso que eu tenho para fazer. A gente não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal, será um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave. É normal prender pela trigésima vez um indivíduo com um fuzil que tentou assaltar uma lotérica, um carro forte e tinha mais de 99 anos de prisão a ser cumpridas? É normal um indivíduo que pertence à maior facção criminosa do Brasil sair pela porta da frente por uma decisão de uma corte suprema? É a pergunta que eu faço pra vocês. Como vocês acham que se sente o policial quando aborda o indivíduo que fala assim, ó, eu tenho 8 passagens pelo crime de roubo? Então, a dificuldade nossa, muito pelo contrário. A gente ama ser policial. Eu briguei lá contra tudo e todos pra aprovar o fim da saída temporária de preso na Câmara. E foi pro Senado. Cadê? Cadê o nosso Senado pra acabar com a saída temporária? Cadê a pressão da imprensa em cima deles? Cadê a pressão pra acabar com a audiência de custódia? Que libera em alguns crimes 54% de indivíduos do mesmo pra polícia? Então, a dificuldade nossa é zero. A gente ama o que a gente faz. Só que o nosso país é um país que não tem lei adequada pra punir criminoso. Então, ao invés de jogar a culpa na polícia, agradeçam, senhores, o fato de termos homens e mulheres idealistas como esse que acabaram de sair aqui. Pra combater o crime, pra arriscar sua vida. Muitas vezes morrendo, como é o caso da Milene. Muitas vezes morrendo, como é o caso do soldado Patrick Reis. Num país que libera um criminoso preso pela 30ª vez pelo crime de roubo, portando um fuzil. Essa é a realidade do nosso país. Eu que de volta aqui estou, no meu primeiro ano, é exatamente o ponto em que essa casa se levanta, e V. Exª colocou muito bem, e foi um dos seus pontos finais, a harmonia entre os três poderes que está na Constituição. E, de fato, o que tem havido no Brasil e há uma inquietação nacional, é a interferência de um poder num outro poder. E, V. Exª disse que o que votamos aqui e estamos propondo não é revanche a nenhum poder. E não é. Mas, existem poderes que se sentem ofendidos quando outros poderes querem cumprir os seus deveres e recortes constitucionais. E essa casa é quem tem o dever, de fato, porque ministros, eles são sabatinados aqui. Aqui, eles verbalizam a sua verdade, que nem sempre, ao colocar a toga, é verdade. É aqui que eles saem com o título de guardiões da Constituição. Então, essa mesma Constituição que fala na divisão de poderes e o respeito entre si e a responsabilidade de cada um. Então, as decisões monocráticas, uma ação, e para mim que cheguei aqui com essa casa, na minha visão, completamente descrente, e aí quero registrar a benevolência de V. Exª em ouvir a todos, inclusive a mim. Sei que fiz muitos discursos duros aqui e V. Exª, na sua posição sempre serena de presidente, ouvindo a todos. Eu participei, vi esse momento e vi como a sociedade brasileira reage como um todo quando um poder como esse se toma essa posição que lhe pertence. A redução dos mandatos de ministros é uma discussão que a sociedade quer ver e quer efetivar. Como a V. Exª disse, eu também já ouvi todos eles que, quando ministros não eram, falavam, verbalizavam, a internet existe hoje. Mas que hoje acho um absurdo. Eu estava aqui, quando voltou a PEC da Bengala, e eu me penitencio diante da população brasileira, porque o argumento era o seguinte. Um homem com 70 anos está no seu mais estado lúcido e ainda tem lucidez aos 70 anos para decidir melhor. E nós caímos nesse conto do vigário e arrumamos mais cinco anos. Se isso não tivesse acontecido, quem sabe nós não estaríamos vivendo o momento de tensão que esse país está vivendo. Não temos nada para comemorar no Brasil, muito pelo contrário. V. Exª coloca uma pauta extensa aqui de trabalho nosso, que votamos pautas importantíssimas, como chamando para nós a questão das drogas, a questão do aborto, muito importante. E que, confesso, alguns não acreditavam que V. Exª pudesse chamar essa pauta. Dado o tamanho, a monstruosidade que um poder ficou sobre essa casa, mas V. Exª o fez. E eu quero louvar por isso. E é assim, de fato, que no ano que vem nós precisamos prosseguir sem enfrentamento, sem revanche, cumprindo a Constituição, que é o que está escrito. É o que está escrito. Muitas coisas que deveriam ter acontecido, sim, nós temos uma comissão permanente de direitos humanos, que, pelo amor de Deus, nunca moveu uma palha para visitar alguém que tenha cometido crime, principalmente quem não tem cometido crime, como aqueles que foram presos, como V. Exª disse, no dia 8. Ora, quem vandalizou, como qualquer outro marginal do tipo de marcola que é isso, e V. Exª já é benevolente de natureza e final de ano, então, deve ser mais um pouco, assim, comigo, principalmente. E que eu quero desejar que Deus guarde a sua família, também do Lira, os seus filhos que são pequenos, e V. Exª descobre um plano onde V. Exª está incluído para ser morto, chamado missão. Ora, sabemos que vamos passar um dia, mas as pessoas quererem atentar contra a integridade física de alguém, por não querer as suas ideias, por não gostar das suas ideias. Nem por pior das pessoas, pior dos indivíduos, nós desejamos isso. E que Deus guarde, V. Exª, guarde a sua família. Olha, eu já sofri diversas ameaças de morte, nesse país, em todas as CPIs que comandei, e depois que voltei para essa casa. Mas quem guarda é Deus, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. E enquanto nós dormimos, ele cuida de nós. Mas nós temos uma Comissão de Direitos Humanos, que em nenhum momento se movimentou, para visitar mulheres com comorbidades, senhoras, idosas, dentro da colmeia. Cadê a Comissão de Direitos Humanos? Homens e mulheres com comorbidade na papuda. Ora, se eles assaltarem um banco, mesmo assim tem direito a advogado, diz a lei. Todo cidadão, para receber a sua visita. Mas essa obrigação, V. Exª fez um todo do que essa casa trabalhou com as suas pautas. Essas especificações são minhas, porque acho que me incomoda demais, porque chega a raia da hipocrisia. Mas quero encerrar, não é nenhuma parte, é comentário, a fala de V. Exª nesse final de ano, lhe desejando que Deus lhe guarde, que a V. Exª precisa com a sua família. E essa tensão que a gente sofre, a gente pensa que ela é grande, mas é muito maior na esposa, é muito maior nos filhos, é muito maior naqueles que estão no nosso entorno. E eu quero lhe desejar, porque eu sei o que é isso, ter ameaça de morte, como a nossa família se comporta. Eu quero desejar a V. Exª, e desejar a V. Exª força, para que, em fevereiro, essas pautas que V. Exª colocou. E digo a V. Exª, é alguém que anda na rua, que anda nas praças, é alguém que circula. Eu sei o que a sociedade brasileira quer, o que ela pensa dessa casa, o que ela espera dessa casa. E V. Exª, realmente, no seu último discurso, coloca novamente, para que não haja desânimo e qualquer pensamento contrário, de que essas pautas não voltarão no ano seguinte. Desejo a V. Exª felicidade, saúde, feliz Natal, feliz Ano Novo, e que Deus guarde as suas crianças e a sua família, desses malfeitores que, na verdade, planejaram intentar contra a vida de V. Exª, e contra a vida de tantas outras pessoas, não é à toa que eles estão presos. Deus abençoe, V. Exª, muito obrigado.